Ah, se anima, cara. Se endividou todo pra pagar o convite. Conseguiu uma roupa maneiríssima e olha só. E como foi? Foi bom. Mas ela tem um jeito diferente de beijar. Um jeito diferente, mas forte. Eu falei pra você? Ele é tão bom. Ele é um gatinho. Ele é um gatinho. Eu adorei. Ruvia, vem dançar comigo. O que é isso? Você tá bêbado? Não, não, não. Só uma música. Pera aí, devagar aí, meu filho. Você tá bêbado. Vem cá, vem cá. Vai. Tudo bem? Por que você me deixou sozinha? Não falou que a gente não ia se separar a noite inteira? Meu amor, nós temos que ir. Eu combinei com o seu pai que voltaríamos cedo. Tá, então vamos. Eu quero ver como está a minha mãe. Tá. Vamos. Ruby, pera aí. Você ainda não me deu o seu telefone. É que meu telefone está cortado. Posso te ver amanhã na universidade? Está bem. Vamos. Já se deu mal, né? Já perdeu a oportunidade de agarrar Ruby de novo, seu malheiro? Chega de encher o saco, cara. Olha aqui, não fala comigo assim, hein? Se tá afim dela e ainda tá sozinho é porque você é muito lento. Se pelo menos você me escutasse... E você? Por que que insiste tanto? Tá levando mais fora da Ruby do que eu. Quer saber? De mim você não pode falar nada. Não, deixa de falar idiotices, cara. Eu já até beijei. Imbecil. Você é um maldito! É horrível quando bebem demais e começam a brincar. É, vamos embora. Então vamos. Vamos. Me solta! Raul, por favor, para! Paco! Me solta! Por que você não come alguma coisa, Paco? De repente você melhora. Lorena, eu nem tô mais de porre. Mas que besteira que eu fiz. Bom, pelo menos você botou pra fora a raiva. Agora, e aí? A Ingrid veio com o Raul sabendo que eu gosto dele. E ele ainda beijou a Ruby. Lorena, eu sei que você gosta dele, mas ele é um imbecil. Ai! 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 Olha só como você ficou. Ai, não. Paco. O quê? Era só o que faltava. O que foi? Olha só o terno que você pegou emprestado na tinturaria e rasgou. Não, não.